Só quero saber, só quero saber, explica só, explica só, explica só Sinto tanta falta de você, não aguento ficar sem você E eu não aguento, baby, baby você bateu a bolsa Eu abri pra ti, quando precisavas de mim Outtê-tei, outtê-tei, carinho e atenção, outtê-tei Dinheiro outtê-tei, outtê-tei, outtê-tei Hoje em dia queres me meter de lado, baby faz favor não me deixe de lado Tempo carros trocados, tempo carros trocados Me faz favor não me deixe de lado, me faz favor me cuida bem Me cuida bem, me cuida bem, me cuida bem, me cuida bem Não me metes fora Isso é putaria Isso é putaria Isso é putaria Isso é putaria A forma que mexes É tipo uma santa A fina é uma estruca Quando vi a sua beleza Visei em casar contigo Mas pelo seu comportamento Suas atitudes Você não combina comigo Não me mede não Me faz favor, não me deixa de lado Devo carro estragado Devo carro estragado Devo carro estragado Me faz favor, não me mete de lado Me faz favor, não me cuida bem 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 Não me mede fora Isso é putaria Isso é putaria Estás a fazer Estás a fazer Estás a fazer Isso é putaria 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 Obrigado.